Gente querida do canal de vídeos da MJG Consultoria no YouTube, eu sou Marcelo Gonçalves, estou aqui nesse sabadão, dia 2 de dezembro de 2017, gravando programas especiais para vocês, uma maneira de agradecer esse público querido que nos acompanha, nos prestigia, nos incentiva e que é a razão de existir desse trabalho. E eu garanto a todos vocês que o nosso trabalho vai continuar cada vez mais forte e cada vez crescendo mais, tendo mais audiência, mas de qualquer maneira eu estou extremamente orgulhoso do resultado que a gente tem. Estou extremamente orgulhoso do tipo de pessoa que vem e que permanece aqui e também extremamente orgulhoso do tipo de pessoa que cai fora daqui, que de repente passa aqui de passagem e que não acrescenta nada e que cai fora desse espaço. Estão todos bem? Amigos, eu devo dizer para vocês que é um orgulho também para mim perceber que o cliente, o inscrito da MJG, dificilmente acredita no que essa imprensa dita especializada sobre autonóveis no Brasil, as bobagens, as asneiras que eles falam, sempre tendenciosos, sempre buscando atender e agradar aquele poder econômico de quem está pagando a plantação de uma notícia que muitas vezes não corresponde à realidade. E você deve ter percebido já que essas picaretas, eles vêm ao longo do ano 2017 desesperadamente tentando pintar um quadro onde a economia está melhorando, onde as vendas de carros têm crescido, onde a crise é coisa do passado, será mesmo? Então eu resolvi preparar esse programa aqui para vocês com base em dados oficiais da FENABRAVE e dos emplacamentos de 2011 para cá, vocês vão entender o que eu estou falando com o gráfico, com a planilha e com os meus comentários. Então vamos lá, olha só gente, que coisa interessante, nós temos aí as vendas de veículos no Brasil no ano de 2017, o gráfico mostra 2017 na cor vermelha, você observa aqui 2017, então ele teve alguns dos piores resultados da década no começo do ano, janeiro, fevereiro, abril, alguns dos piores resultados da década e se o mercado brasileiro mostra sinais, algum tipo de sinal de sobrevivência e de recuperação, esses sinais remontam quando a gente compara o mercado atual com o mercado de 2015, muito longe da situação de 2014 que já teve uns pontos meio capengas, mas que no mês de dezembro de 2014 foi simplesmente espetacular, foi o melhor dezembro da década, de todos os tempos, e aí você tem essa linha verde aí que corresponde a 2012, que é o melhor resultado de um ano da indústria automotiva brasileira, observa, isso aqui em verde é 2012, olha onde estava a indústria brasileira em 2012, o mercado brasileiro em 2012, olha onde ele está em 2017, claro que dezembro aqui está zerado, porque dezembro ainda não aconteceu, então volta para mim, o máximo que nós podemos dizer, e isso ainda com uma certa remitência, é que o mercado ele não está mais exatamente no fundo, no fundo, no mais fundo que ele conseguiu cavar para se enfiar numa crise intensa, mas daí a ele estar recuperado, ele estar bem, vai a uma distância muito grande. O gráfico é bastante explicativo, mas vamos aos números para a gente poder entender. Então 2017, ele tem o pior janeiro, ele tem o pior fevereiro, março um pouquinho melhor, o pior abril da década. Aí o que acontece de maio em diante, é que 2017 sistematicamente consegue ser melhor do que o desastroso 2016, que é claro que a queda foi vertiginosa em 2015, comparado ao patamar que se vivia em 2014, mas de qualquer maneira, de maio em diante você tem uma recuperação com relação ao ano passado, e especificamente aí você faz agosto, setembro, que aí a crise em 2015 já estava bastante aguda, nós temos realmente os resultados de 2017, superando 2015 e principalmente 2016, que foi absolutamente tenebroso, apesar de que em 2017, repito, nós temos alguns dos piores resultados mensais da década, então por exemplo, o pior número da década, 132.280 unidades vendidas, é em fevereiro desse ano. Fevereiro teve o carnaval lá no finalzinho, mas todo ano, via de regra, fevereiro tem carnaval e isso não foi, por exemplo, impeditivo para que em 2011, lá se vão seis anos, se vendesse praticamente que o dobro do que se vendeu em 2017, então a coisa veio decaindo, então ela chegou de tal maneira no fundo, que qualquer resultado, por mais inexpressivo que seja, por mais que só supere os resultados de quando o mercado já estava em franca recessão, não é motivo, volta aqui para mim um pouquinho, não é motivo para que alguém queira argumentar que haja uma recuperação, muito longe disso, inclusive, voltando aqui nos números, dezembro, historicamente, nós temos o resultado de novembro, mais uns 15%, né? Então faria com que dezembro tivesse aí coisa do tipo 225, 230 mil carros vendidos. Vamos imaginar, para facilitar o cálculo, que fossem 230 mil unidades e que o mercado fechasse 2017, por exemplo, com um total de 2 milhões e 200, ainda assim, ainda assim, bem abaixo, quase 10% abaixo do que o que foi verificado em 2015. Então a preocupação desse pessoal em mostrar que o mercado está se recuperando, não é que o mercado está se recuperando, que a crise passou, nada disso, simplesmente os resultados foram tão terríveis nos dois anos que se passaram e principalmente o ano passado, 2016, que qualquer coisa que viesse acabaria sendo um resultado um pouco melhor. Então voltando para mim aqui, para a gente finalizar, é isso que eu ofereço aqui nesse espaço e é isso que eu procuro dos meus assinantes, pessoas críticas que sabem entender o contexto das coisas, que sabem pensar e que não têm o hábito terrível de querer puxar a saradinha para esse ou aquele porque tem torcida por marca, porque tem torcida por alguém ou sei lá que tipo de doença mental, além disso, sofra. Não é esse tipo de indivíduo que é bem-vindo aqui. Nós estamos aqui para discutir, para ter uma opinião crítica e qualificada, então nós abominamos. Todas essas reportagens, todas essas baboseiras, essas tentativas de mostrar uma realidade muito diferente daquilo que nós vivemos. Por exemplo, o Onix, hoje, que lidera absoluto o mercado nacional, num momento em que o mercado vivia um outro clima, as vendas do Onix na casa de 18 mil e tantas unidades fariam dele o sexto carro em vendas no Brasil. Então, olha só a diferença. Hoje, com 18 mil, ele tem mais do que o dobro do seu mais direto perseguidor, que foi o fora de cá, nós mostramos no vídeo de ontem. Mas num mercado verdadeiramente aquecido, como aconteceu principalmente aí nos anos de 2012 e 2013, porque em 2014 ele começa a cair, mas tem um dezembro fantástico e ele acaba superando 2013 em vários momentos, mas de 2015 pra cá que houve essa queda expressiva e que esses picaretas aí tentam fazer você acreditar que nós estamos vivendo a era de ouro. É longe disso, né, meus amigos? Então fiquem ligados e acho que o próximo programa também vai ser muito legal. Um grande abraço em todos e até a próxima!